Localizada no estado de Santa Catarina, a ponte Anitta Garibaldi está no município de Laguna, sobre o canal de Laranjeiras. Essa é a nossa sexta ponte da série História das Pontes em 8 minutos. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues, embarque comigo nessa impressionante história dos principais pontos da construção dessa mega construção. A ponte está situada sobre a lagoa de Imaruí e Lagoa Santo Antônio, ligando os bairros de Bananal e Cabeçudas, como vista de tirar o fôlego e beleza natural. O projeto contou com tecnologias inovadoras, buscando minimizar os impactos na fauna, na flora, patrimônio arqueológico e recursos hídricos. Conhecido como Ponte de Laguna, a estrutura da ponte Anitta Garibaldi desafogou o tráfego da ponte Henrique Lage, inaugurada em 1934, principal ponto de congestionamento. Ela recebeu o nome de Anitta Garibaldi como forma de homenagear a heroína. A escolha do projeto arquitetônico da ponte foi aberta à seleção no ano de 2010, com o edital para escolha e contratação do escritório responsável pelo projeto. Após analisarem as propostas, chegar em um projeto vencedor, onde contemplava premissas exigidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Entre as propostas, exigia um vão móvel, onde abriu espaço para a ponte estalhada. A ponte Anitta Garibaldi foi a primeira ponte estalhada com tabuleiro em curva no país, visto que a obra iniciou em 2012 pelo consórcio Camargo Correia, Alterpa e Construbase. O projeto dividiu-se em quatro fases, onde o primeiro passo foram as fundações, conseguinte, pilares e mastros. Apenas a quarta etapa foram instaladas as proteções laterais e centrais da estrutura. A sua extensão é de aproximadamente 2,8 quilômetros, com um vão central de 200 metros. Além disso, essa mega construção apresenta duas pistas e acostamento em cada sentido da ponte. Vale ressaltar que essa obra faz parte do projeto de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Entre os principais objetivos era eliminar uma boa parte do fluxo das principais rodovias, sendo que o tráfego tinha um grande volume de caminhões que transportavam diversos produtos. Estima-se que, na época, o tráfego diário era de 27 mil veículos na rodovia, com congestionamento que chegavam a estender por 20 quilômetros. Entre os dados técnicos, a ponte Anitta Garibaldi contempla um trecho com 2.830 metros, 25 metros de largura, com dois acostamentos e quatro pistas de rolagem. O vão livre principal para transposição de embarcações possui 200 metros, 100 metros em cada lateral e 400 metros na estrutura suspensa. Com um consumo de 110 mil metros cúbicos de concreto, 52 vãos, com adoção de 136 estacas. Algumas fundações chegaram no diâmetro de 2,5 metros e algumas chegando a mais de 60 metros de profundidade. Presta atenção que essa obra envolveu blocos de concreto e 60 cabos de aço, que foram dispostos no mastro norte e sul, que sustentam 400 metros. Uma característica das fundações do trecho estalhado contou com 22 estacas com profundidade média de 45 metros. Já o trecho convencional teve 51 apoios com duas estacas apoiando. Entre os principais materiais, utilizar o concreto convencional, autoadensável, que seria aplicado em elementos pré-fabricados e protendidos. Outro ponto, que a tecnologia adotada para o concreto de alto desempenho foi a técnica mais avançada no Brasil naquela época, que previa o uso de aditivos. Entre os desafios para realizar o içamento das aduelas, foi necessário um equipamento que veio direto de Portugal para a Laguna. Esse equipamento ajudaria na estrutura metálica, a treliça com base fixa. Era atrelada aos pilares e um guidaste móvel que deslizava sobre a estrutura. Esse movimento ajudava no içamento das aduelas. Para que o equipamento funcionasse, era necessário 30 pessoas para operação. Entre as principais atividades, tínhamos colagem e tensionamento dos cabos de aço das aduelas. A forma de execução das fundações consistiu através da cravação do maciço rochoso, revestido com camisa metálica. Uma vez executado a perfuração, era colocada a armadura de aço. Assim, poderia posteriormente fazer o lançamento do concreto de preenchimento, sendo que não tinham contato com a água, já que estavam protegidos. Na época, todo o concreto utilizado na fase das fundações correspondeu a 25% do concreto total da ponte. O maior desafio contou com a superestrutura, aquela região do tabuleiro, já que era preciso montar com máxima perfeição e encaixe das peças. Onde as peças eram produzidas no próprio canteiro de obras, cujo transporte das peças eram através de embarcações especiais. Quando chegavam no trecho de instalação, eram içadas e montadas com a técnica de balanços sucessivos em aduelas pré-moldadas. Entre os custos da obra, teve um investimento de aproximadamente R$ 777 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Um fato interessante é que essa obra contou com 20 tipos de concreto. O motivo foi que, como se trata de uma obra sobre a água, pede grandes cuidados como corrosão, manifestações patológicas e deveria conter concreto para aplicações submersas que foram adotadas nas fundações, pré-moldados, tabuleiros e muros de proteção. Entre os tipos de concreto, podemos citar concreto estabilizado para estacas escavadas, concreto alto-adensável foi a solução para as aduelas de pré-moldados, concreto com resistência inicial e módulo de elasticidade controlado e tantos outros. A ponte foi inaugurada em 15 de julho de 2015. A cerimônia contou com a presença de vários políticos, como o governador de Santa Catarina na época, Raimundo Colombo. Além disso, teve a presença do ministro dos Transportes e também boa parte da população de Laguna. Sendo a primeira ponte estalhada em curva do país, suspensa apenas pelo plano de estais, tiveram períodos que a obra atingiu um pico de mão de obra em dois anos, com cerca de 1.800 profissionais. O canteiro de obras chegou a atingir 96 mil metros quadrados, um time de alto padrão para atender e entregar a obra com qualidade. Recentemente, a ponte recebeu uma iluminação especial, que contemplava o amor ao dia dos namorados, se tornando um forte ponto turístico. Deixo a minha singela homenagem aos diversos trabalhadores e um forte abraço para o pessoal de Santa Catarina e região. Aproveite e assiste aos outros vídeos da série História das Pontes em 8 minutos. Já falamos sobre a ponte Rio Niterói, Rio Negro, Ayrton Senna e tantas outras. Inscreva-se no canal, assim quando sair o próximo capítulo da série, você receberá com exclusividade. Até o próximo vídeo e um forte abraço!